Mário Márcio sou eu, sou metido mesmo, minha, minha, eu sou uma princesa e uma leite, papai, não ria de ninguém, é o meu jeitinho, ah, vamos ver o que você aprontou hoje. Mário Márcio sou eu, sou metido mesmo, meu jeitinho, ah, vamos ver o que você aprontou hoje. Mário Márcio sou eu, sou metido mesmo, meu jeitinho, ah, vamos ver o que você aprontou hoje. Mário Márcio sou eu, sou metido mesmo, meu jeitinho, ah, vamos ver o que você aprontou hoje. Mário Márcio sou eu, sou metido, ah, vamos ver o que você aprontou hoje, ah, vamos ver o que você aprontou hoje. Mário Márcio sou eu, sou metido mesmo, ah, vamos ver o que você aprontou hoje. Mário Márcio sou eu, sou metido mesmo, ah, vamos ver o que você aprontou hoje, ah, vamos ver o que você aprontou hoje. Mário Márcio sou eu, eu voltei sim, primeiro no meio da D, eu comuniquei com o Xinguão. Mário Márcio não bote Deus no meio dessas coisas, eu vou entender logo o que é que tá rolando. Mário Márcio você já tá morando junto com esse rapaz. Mário Márcio é, a gente tá junto, né, porque a gente mora, só vivi junto, só vivi um tempo que não. Mário Márcio é a pobre, pega um homem, tem que pegar um homem rico. Mário Márcio eu não entendi nada, meu. Mário Márcio eu sou rico de graça de Deus, eu trabalho de manhã pegando buchão, pegando buchão. Mário Márcio ele tá trabalhando pegando buchão. Mário Márcio é, ele trabalha pegando buchão. Mário Márcio não bote? Mário Márcio com meu pai, véi. Mário Márcio tá odiando, né? Mário Márcio tô odiando, é assim mesmo. Mário Márcio tá o quente, né? Mário Márcio chega a casa de caminhão, mas te descendo gás, você vai dar outro amêndo. Mário Márcio eu cubo o beijo, eu cubo o beijo. Mário Márcio tá, mas onde é isso que tá pegando esse buchão? Mário Márcio tá pegando esse buchão, que pendedor é? Mário Márcio tá bosta do meu pai, no Márcio, diga isso. No Márcio. Aí você largou tudo e veio embora. Tem que trabalhar, né? Pra poder se sentar, né? Achei maléfica, você tá felita. Eu tô achando ele todo arrumadinho, você que tá organizando, né? É, eu tô arrumando, é você. Antigamente ele andava assim, né? É mesmo, Regina. Deixando ele arrumadinho, bonitinho. É, cara, é. Eu faço, me arrumando, é. E achando minha unha, tudo. Ela faz tudo. Tem que andar bonito, né? Tem que andar um gato, né? Porque ele é bonito, né? Sou lindo, bonito é feio. Sou lindo e gostoso. Eu já entendi. Não. Acha eu gostoso. Pode sentar, cara. Pode sentar, Jefferson. E você se apaga. Que seja! Caceta! Cadeira pequena e troncha. Parem com isso, Branca. Você já viu? Você já viu, Branca? Acaba com isso. Ó, e se vê aqui toda menina, meninos, apaixona. Não tem detalhes não, Cristina. Que chupada no meu. Ele tá uma verga, cara dela, de cínica. É, é. Dando chupada em mim, ué. É, por isso que eu falo. Um velho, um molinho. Ele diz, ah, me deu uma chupadinha aqui, aí caiu. Ele gasta, me dá que chupada. É, cara. Isso aí. Então, dá uma hora que chove. O que que cê cumpra no chão? Cumpra a mim mesmo. Faça o melhor beijo. É o que, Jefferson? O melhor beijo. O que seja. O melhor beijo. E você tá vendendo beijo agora, é? Eu vendeu um buchão de gás. Deu um amêndo. Eu tô sem entender nada. Eu cubo beijo. O buchão vende por setenta. Eu vende por setenta e cinco. Eu cubo beijo. Porque cê cumpra a mim, eu vendo o chão doido. Você faz o que, meu amor? Não, o buchão vende, ele tá vendendo por setenta e cinco reais. O bujão, sim. Eu vendo por setenta e cinco. Eu cubo o valor do povo pra vender o meu. Pra vender o meu negócio. Caduza, minha linda. O que foi que ele disse? Ele tá dizendo assim, que com o que cobre o preço. Um buchão de gás. Eu cubo o povo. Isso. Eu cubo o povo. O organizador, como você tá, ixi. Vem a câmera, tá tímida. Oh, meu Deus, meu Deus. Devagar, devagar. Se joga assim também. Se joga, não. Cê cresceu, minha linda. É a minha perna, a perna do tipo. Fazer isso aí, tá ó. Ela tá com vergonha, porque esse aparelho com o lado do porquê, ela fala. E que aparelho? Isso é um ferro, é? Isso é um aparelho, um arame, que cê botou na boca da menina. Que foi isso? É normal? Cadê a gente adora? Ih, é. Onde como tá uma moçona? Meu Deus do céu. Sente, vá. Sente, tô pegando pra sentar. Jefferson, pegue. Olha a chupada no pescoço do Jefferson. Olha a menina. Ela me deu um olho. Olha como ele mostra com orgulho. Ele, ela me adora. Ei, ei, ela me agarra. Inconsertamente, ela me agarra. Eita, a cara de mamãe. Tô odiando. Sim, Jefferson. Aí é a mulher... Que seja. É a mulher da sua vida. Mulher, pelo amor de Deus, eu achei ela aqui. E queixinho, quase vocês não ficavam juntos, não foi? Verdade. Mas você lutou. Aí ele foi, falou comigo e tal. Foi. Falei. É a cara dele, hein? Aí ele entrou em contato comigo, aí disse, vamos voltar, do que eu vou pensar. Aí você veio embora pra cá. Aí eu digo, vou pensar, aí eu peguei, eu digo, não, vou dar uma oportunidade a ele, vou voltar, eu vou voltar, vai cá, vai cá, vai cá. Vendendo bujão. Vendendo bujão. Se quiser aplicativo, dá um in, velho. Pessoal, divulga, divulga. Não cai nada, palhares, tem dinheiro pra majorizar. Até hoje você não ganhou um real ainda com a internet. Ganhei só um. Ganhei, velho. Ô, Jefferson, mas você que seja. É, dá para pro canal, velho. Todo mês cai no YouTube. É mesmo. Tá ganhando presente. Tá ganhando presente. Tô ganhando presente. Aí assim mesmo, a vida é loucura. Ele tá feliz, o Jefferson. É, velho. Aí, aumenta os textos, aumenta o texto, aumenta o texto, aumenta o texto. O Instagram tá bugado. Bugado a todo mundo. Ô, Jefferson, mas... Jefferson, você... Jefferson, Jefferson. Jefferson, 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 Jefferson. Jefferson, 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 Jefferson. Ah, você pô. Tu é isso. O cara do dente é isso. Você me deu o presente pra mim, do dente. Vai traduzindo, minha linda, porque eu tô... Hoje eu tô meio lento. Me tá dizendo que você deu um presente do dente. Arrumar tudo. Aí agora... Arrumar tudo. Aí que eu me dou o dente. Arrumar tudo. Eu quero bem o dente, eu quero bem o dente, eu quero bem o dente, eu estou a toa, emendei o dente, você botou o que no dente? Uma macinha de shoes, foi rapidinho, uma macinha do que? Uma macinha do shoes, puta que pariu, você tem que ver, eu deixava o maribondo, ai a pé está feita, a minha pele, a minha pé está feita, eu também estou nessa, estou todo o cachorro, peraí, você já está no sovaco, quando a história é o dente, Jefferson, presta atenção, sim, você precisa consertar o dente, e tem um doutor de aracaju que disse que ia consertar, ai agora é foda, eu tenho que pagar o carro para ir agora, e você quer ir, já ganhou o dente, você quer o pneu? Quem deve pagar é o senhor, hoje é porque o dente é meu, ai vagabundo velho, você é meu padre, eu vou entender aqui a relação de vocês dois, você não falou que ia dar um tempo Jefferson? Não, eu disse que ia dar um tempo, eu ia dar um tempo de... E aí? É, realmente, ele deu um tempo, mas aí deu um tempo de dois dias, né? Isso não é tempo, meu amor, isso é pau. Você se apaixonou mesmo pela queixinha, foi a cara do golpe. O golpe está aqui, diga, Andréa. Como é? Não, chegou lá, ele não foi. Poxa, é você que está se sentando, é? Pega aí, minha filha, vem cá. Você que está se sentando, é um vagabundo. Como é isso Jefferson, a mamãe sem entender nada. Como é isso Jefferson? Fui para a casa da Andréa, compra e diga aí Andréa. O que? Comprei pinça, vinho a p... O vinho foi eu, que tomei. O vinho foi eu. Pega aí, pescoço chupado, deixa eu entender. Pega tudo na boquinha. É, a boca só não vai dar bem. Ele é falgado, sabe que a mamãe sem entender nada. Ele é falgado, você sabe disso, né? Ai, a senhora é... E botou dois brinquinhos agora na orelha, foi? Seu pai já viu Levou uma pisa do caceta uma vez do pai E o motivo é esse aqui Que eu vou botar aqui na foto Cuidado, minha filha Eu vou botar aqui Eu tiro o chapéu pra você Você surpreendeu que você é guerreira, viu? Viu? Não, de verdade Porque assim, aí Jefferson é perigoso, né, Jefferson? Por que é perigoso? Eu sei Eu não vi no livro Mas todo mundo viu, meu amor Eita, que beijó Eita, que chupada do homem Tchau, vamos com Deus Tchau, Jefferson Que Deus abençoe, viu? Sabe o que eu acho? Branca, sabe o que eu acho? Que você bota muito defeito Você bota muito defeito Peraí, você bota Peraí, mamãe Eu acho que a senhora bota muito defeito em Jefferson Menino Olha a cara dele Muito lindo Do Jefferson Respondendo com os outros Fica tirar foto com o povo E aqui não dá nada Tá refaltado Minha filhona cresceu Cadê? Leva do povo Eu vou ver, vai Eu fico besta, compreendizado Olha como ela tá em nove Com nove anos apenas Com nove anos Com cara de quarenta, né, minha filha? Ô meu Deus Quem diria devagar Mas você se joga de um jeito Que não é possível Não, eu tenho um fosicólogo Eu entendo que ela tava com saudade E eu, mas ainda É minha filha É minha filhota, essa vaquinha Soraza ela, né? Não, não chore não, tá bom Gente, pelo amor de Deus Vocês que acompanham A gente tem de começo Diga aí Meu Deus Agora inteligente a bicha, viu? Não é não, Andréia? Por que você aqui Bezadora ficou tímida? Você ficou tímida, foi filhota? Fiquei Meu Deus do céu É tão gostosinha Agora educada também, viu? Cresceu, ficou educada, menino Foi Foi? Inteligente Fala inglês, filha Fala Diga aí, eu te amo para sempre Não sei É isso que eu não gosto Não faz falta vergonha em relação Eu fico besta, meu Deus Olha pra isso Até ontem tem um pinguinho de gente Cantando barilha mendonça, né, Andréia? Como é que pode? Como é que as pessoas crescem? Se você cresceu também Pô, crescer pra quê também? Tava ótimo Entendeu? Diga, gente Não, porque é uma nostalgia, não é? Tipo assim Tudo isso aqui é uma nostalgia Isso aqui fez parte da vida de muita gente Tem que ter só o começo, né? Tem muito mais coisa pra gente viver e acontecer Mas é muito, não me sem entender nada Mas é muito louco, sabe? Como tudo muda Eu acho, Branca Que você quis ficar com o Jefferson Soares E ele não quis Ele tá revolta, Duca Fala a verdade Você está com ciúme de ele estar namorando Menina Você amou, Branca Menina Por que você não chegou lá? Por que você não tá lá? Por que? Não, aparelho Ah, isso aqui não se prenda O que é isso? É chapa Tão novos dando chapa Isso é chapa É meu aparelho É meu aparelho Isso é chapa É É aparelho É o quê? É aparelho Até louro Você chegou lá, não foi, Branca Foi, você fez a gente de palhaça A gente ficou lá Eu queria ter a força desse botão, minha filha Do banco, ó Onde do banco, ela Onde do banco, vem pra casa Tá brincando, Branca Brincadeira, Maria Quando eu não tô, a senhora é pronta, né? O quê? Quando eu não tô, a senhora é pronta, né? Ih, deixa a palavra Deixa ela falar Me conta em tudo, Branca Ela fica a puta Que a Branca me conta tudo Ei Quando eu não tô aqui Você é a pronta A ponta é o quê? Não, mamãe, nem a ponta, não Deixa eu abraço Tá bico no troncho do cancro, olha O que é que você tem Que tá toda a cabeça baixa hoje? O que é que eu tenho? E eu tô com a fé aqui Minha cara é essa mesmo Não, alguma coisa ela tá É Minha cara é essa mesmo Minha cor Minha pele é Mamãe, ninguém tá falando de pele aqui Só bota um problema pra mim No meio dessa internet Não tem nada a ver Vem Eu quero morrer Gente, ó Mas quem quer saber? Eu virei a fada do dente agora Eu tenho que resolver dentro de todo mundo Não, meu filho O trabalho é outro É eu, hein Filha É dente, é olho, é bochecha Daí, meu Vai que bora Ai, tá fia Sai, sai Sai, sai Não, eu tô roscado Porque todo mundo que aparece aqui com problema Vocês fazem o carrinho e conserta o olho do bichinho Aí o carrinho e conserta o queixo O outro carrinho É aqui Que bora, meu Acorda Conta, sua mãe como é que tá? Parou de beber? Parou Ó, graças a Deus Coisa boa, né, minha filha? Mas ela parou de tomar duas e tá tomando dez Aí assim não tem como É, tá bonito, magro Assim, o corpo bonito Tá todo mundo comentando Faz um tempo, você acredita? Eu não sei mais o que fazer Só existir Eu vou poder Eu vejo tudinho de história dele Você vê? Pergunta, querida Você Existe uma queda de você por mim? Existe? Existe um romance ou amor ou uma coisa? Existe Não, não é Não, mamãe Não Mas isso é um amor antigo? É Sim Declare-se então pra mim Não, menina Oxi Então diga alguma coisa bonita pra mim Você é um viado gostoso Oxi Aqui vai sua avó Sua família que eu nunca mais vi Nunca mais apareci lá Não foi, André? Então, tio Tá lá todo mundo pobre Das graças de Deus Amém, né? Tá com saúde? Tá É o que importa E a casa como é que tá? Tá lá, tio Caindo os pedaços Um dia desse caiu uma telha em cima da cabeça da minha avó Mas a telha ficou branca Então Aí a Branca disse bem assim Maria, cuida Porque você não pode manjar o dedo Eu consigo ver ali no amarelo Ela tá com a raivinha de você, viu? Vai, mas você fica dentro de uma velha que desadora Mãe Tá com raiva da Branca, é? Não Ela foi falar de mim também aí Eu escutei Não bota a menina no meio não Eu sou louca Eu sou a brincadeira Você briga com todo mundo Olha Olha ela fechando Vai ela fechando Fecha, Branca Não É a trinta real Não tá brigando não Tá falando com o menino que tá fazendo banqueteira Ih, jogou o sofô do banco lá que tu fez? Eu falei com o povo da rua não Não brigou com o povo da rua não Brigou sim Até que a minha irmã você brigou Com o povo da rua que eu briguei aí? Com o menino Com o menino que tava na porta Ali é povo Ali é povo Ali é criança Ali não é povo não Ela é criança Criança A mãe tem que tomar conta Quando ela era criança Eu não, minha filha Quando ela era criança Eu Eu Escuto Quando eu Eu Ela tem que ter real Ela tem que ter real Presta atenção Tá toda uma questão de salma, minha irmã Tá questão de moral Eu, eu, testa Então pronto Então pronto E você me falar de mim Você não fala não Do menino que eu falo do menino O carlinho tocou fogo no colchão da creche O carlinho tocou fogo no colchão Ei, não me menta não Não me menta Os dandre Fala da minha irmã O que a gente ganhou a geladeira O que a gente ganhou a geladeira O que a gente ganhou a geladeira Fala com isso, mamãe O que a gente ganhou a geladeira Foi não Foi eu que dei a geladeira Foi, eu fico falando Você tava falando da irmã dela Falando da quem? Da irmã dela Não Mamãe Foi sim Foi sim Coima Cada cita aí na pontinha Ela tá conversando aí Eu tava brigando Não, ela tá falando não Ela tá conversando Ela tá falando não Ela foi rota Fofoqueira Rapariga velha É pra cá não Viu É pra cá não Passi pra dar gravação Branca não estresse ela É melhor não, viu As suas palavras boas Tá? Pra você Pai com isso Pai com isso Aqui, olha Macaco Só come banana assada Você come banana assada? Oxe, mamãe Isso é Bananaiosa Ovo Oxe, mãe Oxe, mãe Que brigaça Você também come ovo? Oxe, eu como Isso é um xingamento E você só come cuscui Por menos eu como ovo com cuscui Vai morrer de fome Oxe, gente Que brigaça Você come o que? Não, não responda não Você só toma café sem leite Oxe, mãe Eu tô tomando café com leite Pra comprar, mãe A você comprar pra mim Mãe, tá aqui Brigaça Chega mais dor Daí Eu tô com o saco Olha Olha Contra só o que falta Ô meu Deus do céu O que é? Foi que eu Tudo bom Senta aí Puta que pariu Como é É um hospício mesmo Tudo bom Moringhete Tá? Tá? Senta aí Senta aí Eita caralho Tá, e aí O que foi? Quer dizer Chega sem assunto Mônica Tá toda acabada É a cachaça Deixe Você Tá analisando Repita o que ele tá dizendo Eita caralho Diga O que é que ele tá dizendo O que é que ele tá dizendo? Não Silicone Pegava 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 Eita caralho Eita mamãe Meu Deus Tão bonito Tão apresentável Mas por que você bebe tanto Meu filho Porque é mais sorte que eu Eita caralho Moringa Qual é o seu sonho? Meu sonho é Eu vou pôr em bicicleta Oxi 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 Você namoraria com o mudinho Não Mamãe Voltando pro seu sonho Você quer uma bicicleta mesmo? É É mesmo Ai caramba Pra cair bebo Eu tinha um O meu vendeu Meu irmão Foi mesmo O cachaça Nem me ligaram E nem dividiu com você Dividiu não Qual é a cor da bicicleta Que você quer Mamãe Preta Eu vou lidar Com a bicicleta Tá bom Fiu Tá sério Agora ciúme Minha mãe tem desse gato aqui Mário Mácio Mário Mácio Olha pra mim Mas como é lindo Olha a Marisa Letícia Marisa Letícia São lindos né gente Deus bem Tá lindo Eu gosto de tomar banho no banho do meu pai não Porque é 10 minutos pro banho E duas horas tirando o penteio do sabonete Deus me livre Me ensinar os gatos Os cachorros Saem pra fora Pra fazer cocô Mamãe eu tô cagando na sala Vou ter tempo de ensinar gato a sair pra cagar Loucura mulher Olha que loucura Isso é que loucura Essa menina aqui é a única que se salvou de beleza Da família do Paulo Presta atenção viu Cláudia Olha pra mim por favor minha linda Olha Nem parece que é da mesma família Diga aí Diga pessoal Olha pra isso Olha Agora é tímida que sua peste Tô odiando que a gente tá aqui Que ela foi pra ali Botou uma toalha no ring light Pra gravar as coisas dela Passou duas Vai no seu tempo Viu minha linda Tímida Deixa eu olhar mais uma vez pra você Que não parece não Que você tá da mesma família Não Olha menino Que pedaço de menina E aí Escondendo metade do rosto Olha Eu dei duas tossidas Você se envergou pra lá Viu A pessoa Tá um saco esse negócio Que a pessoa não pode mais nem tossir Que o povo já se enverga Paulo Você é meu amigo Viu Menino Eu dei duas tossidinhas Dei duas Assim Se entronchando Parecendo exorcista Que loucura Falando sério Porque as vezes Tipo assim Menino O povo já olha troncho Mas é babado Se entronchando E aí Metamorfose ambulante Cláudia Deixa eu olhar mais uma vez Pro seu rosto Minha linda Olha menina Pode voltar pra toalha E não emite som nenhum Tava dizendo pra Paulo A gente é muita irmã Parando pra analisar Ainda bem que de outros pais Tá no clube pro seu rosto Parando pra analisar A gente não pode reclamar não Viu Porque como a gente Sempre foi feliz nesse lugar Né Paulo Ave Maria Não sei Eu não me canso não Não parece um negócio Não sei Lá Às vezes a gente quer tanta coisa Né Mas é isso aqui Que deixa a gente De boa Sossegado Olha Eu acho Meio banana O que eu rastei Eu rastei Eu acho Uma cara de pau Pra quem era do convento Agora sim Eu acho Comer banana na frente das pessoas Algo constrangedor Eu acho que a vida faço também Eu não consigo Eu não consigo Eu sempre pensei isso também Eu estou dizendo você É uma das coisas que eu mais tenho vergonha A gente vê outras frutas Eu pego Pegar a banana assim Pegar a banana assim descascada Entendeu? Porque é um negócio muito doido Eu acho Vocês acham também É uma bicha velha Você tem vergonha de ser bicha não É bicha? Ah pois É bicha aí É bicha aí Vai O jeito de bicha dela É bicha toda Olha o jeito De chegar a mão Como é bicha Olha Isso é bicha Foi essa bicha que me fez virar bicha Eu não Não Vai bicha Vou bicha Vou dar bicha Vou dar bicha Agora Bicha aí Não Não Vai bicha Vai bicha aí Volta Faz o que o dia todo Bate nas punhetas Foi E fez mais o que? Deu uma dormida Deu uma cochilada Deu uma cochilada Foi mesmo galera Foi branco Cochilada Da puta Da punheta Valiu E você pensa em quem? Quem? Sim Eu? Sim Se eu penso em quem? Na hora lá Você pensa em quem? Pensei Eu pensei Na Deise Ô prima Ô prima Cleide Entendeu? Como é que eu faço Eu quero ver É só você atravessar de balsa Sim Não, mas tem que ver o dia Qualquer dia Que todas estarão disponíveis Eu não tenho funcionária Eu não tenho funcionária Eu não tenho funcionária Eu não tenho funcionária Marque com ela Qual que ele diz Eu vou tomar uma cervejinha lá Que eu tava combinando com o Juninho Viu? E agora que o polidense tá No Botar o polidense Foi Em cima mesmo No palco mesmo Agora Ah, então eu vou querer Eu quero ir lá mesmo Só vi uma galera agradecendo aqui Pela Melius Vocês começaram a usar Tá vendo? Eu disse pra vocês Que dava certo Eu disse Não faço qualquer publicidade Besta não Dá certo de verdade Tô feliz, viu? Depois eu divulgo melhor Gente O cashback Que eu tô falando Melius Não pule não Vou até nem falar Gritando Falar normal Pra vocês entenderem Que é muito bom É aquilo que eu falei pra vocês No ano passado No finalzinho E funcionou pra muita gente Que é você fazer uma compra E você pegar seu dinheiro Entendeu? Um dinheiro que você não teria Volta pra você Parece besteira Mas tem gente que já recuperou Mil reais Dois mil reais Entendeu? De um dinheiro que ia ficar lá Pras lojas Pras coisas E vocês nem sabiam disso Quando eu fiquei sabendo Que isso existia Eu fiquei, ó Boca aberta De verdade Parece mentira Mas não é Deixa eu explicar pra vocês Fique aí Porque tem umas coisas Que ficam impacientes Porque, ai E depois vocês acabam perdendo coisas E vantagens na vida de vocês Só pra não ter paciência Eu era assim também Mas fica aí que eu vou ensinar Me dê aqui Não baixe agora não Deixa eu explicar pra vocês Por exemplo, aqui, ó Vou baixar o aplicativo No celular da Mariana Aqui, ó No meu já tem Vou baixar Pronto, instalar E vou explicar como é que funciona E quais as lojas que tem aqui Pronto, já baixou aqui o aplicativo dela Certo? É grátis Você vem aqui Lojas que a Melios tem São todas Tá vendo, ó Todas, todas, todas E aqui você vai vendo a porcentagem Cada compra que você fizer Quanto você vai ter de cashback O dinheiro que volta pra você Por exemplo, você vai fazer uma compra Uma compra de 100 reais Entendeu? E aí tem lojas que dão Cashback de volta pra você Aqui, ó Por exemplo, ó Porto Seguro 10% de volta Então 10% desse dinheiro Volta pra você Simplesmente É isso, vidas Ó, arrasta aí pra cima Entendeu? Vai deixando Vai, quando você for comprar suas coisas Compra pelo Melios Aí você vai juntando Juntando, juntando Por cento Você vai no final do ano Porque tem gente que deixa pra tirar No final do ano Quando vai olhar Tem um dinheirão lá Que você jamais imaginarou Que voltaria Ixi, imaginarou? Você mais imaginou Imaginaria Que voltaria Vocês entenderam, né? Que você jamais imaginaria Que voltaria pra vocês Entendeu? Um dinheiro que ia ficar lá Pra loja E é tudo seu Arrasta Vocês não vão se arrepender não De verdade É uma coisa boa pra você Peste Mandar um beijo pro Gustavo Lima Mandou aqui pra gente A cerveja dele, né? Sucesso, cara Você é um cara fantástico Gosto demais de você Agora que foi, meu filho? Mandou a cerveja Dentro do negócio Foi Pronto É uma cerveja? Como é? Ah, me lacrou Menino O bicho botou o nome Na cerveja, né? Como é que pode Um negócio desse? Tô no chão Eu vou querer Minha vódiga Com minha cara também Eu vou dizer O carro bonito Da peste Como é que pode, né? Pessoal Fazer um bicho desse, né menino? Olha Nem combina com a casa É mais caro que a cá Deus me livre Eu ando às vezes Mas eu fico com medo Do pessoal vim tomar Mesmo pago Vocês acreditam? Quando o carro da polícia Encoste perto de mim Eu digo Vão tomar meu carro Mesmo sendo meu Parece que não bate, entendeu? A cara não bate com o volante O O O Não combina Entendeu? É um negócio que é meu Mas parece que não é Sabe? Não tem que nem você acreditar Sei lá, meu irmão Cês acreditam? Quando o povo já olha pra mim me julgando Tipo assim Não tô fazendo o que nesse carro O povo acha que não é meu não Eu vou andar com recimo A impressão que eu tenho Qualquer dia desse Ele vai sair daqui sozinho Vai dizer Já vou, viu? Já participei Tô saindo Meu Deus É uma Ferrari Quem diria? Xiii menino Quem diria, né? E paga Esse aqui é o melhor Vou vender Quem é o arroba do Instagram Que você acha mais engraçado de todos? Sem sombra de dúvidas É Carlinhos Meu amor Carlinhos Maia Eu amo de paixão Sou apaixonada Loucamente apaixonada Louca, louca, louca Não perco um story dele Claro que não poderia faltar O homem mais enganjado desse Instagram Carlinhos Maia Sou fã demais Quando ele não posta story Dá vontade de fazer assim Na tela do celular Mano Admiro demais Gosto demais Eita Acabei nem deixando o Instagram dele Isso aqui, ó Do Rei dos Filtros Pra quem quiser filtro aí Ele faz Fantástico Eu amei esse Tem um brilhinho Quando você toca na tela O brilhinho desaparece Fica gostosinho Pode seguir Vocês vão amar Cabelinho cortado, ó Por isso que eu tava todo feiozão Cê é doido, véi Agora sim Vou viajar bem bonitão Ei, gente Esse filtro, ó É lindo, ó É rostinho de sol Foi o rei dos filtros que fez Ele é maravilhoso Obrigado Gente, boa noite Que Deus abençoe Amanhã a gente se diverte mais Vamos aprontar um pouquinho O dia foi ótimo Foi leve Foi gostoso Amo vocês Vem, cara, que eu vou dar um beijinho Venha Não querendo fazer invejinha, não Não, é sim Mas, véi Tem uma pessoa aqui Que faz esse bolo aqui Que é de churros com chocolate Pra isso Vocês já comeram? Hum, não Oh, meu Deus Mas Não Não pode desejar isso, não Entendeu? Olha a dietinha de vocês O bom é que quem não come Olha Fui mal Fui mal Meu Deus Esse cachorro, baby